Você está lá conversando com o teu amigo, com tua amiga, com teu vizinho, com teu parente e cada vez que você se aproxima, ele se esquiva. Cruz credo, você está com mau hálito, meu amor? Não se preocupa, não. Ou coisinha chata, mas infelizmente a gente tem. E é aí que eu trago a solução. É, meu amor, você já gostou desse vídeo? Então fica aqui porque bora rodar o vídeo. Olá, meus amores. Seja muito, muito, muito bem-vindo aqui no meu, no seu e no nosso canal. O vídeo de hoje é mau hálito. Meus amores, por que temos mau hálito? Então, tem vários motivos. Não vou falar todos, mas muitas das vezes vem do estômago, Muitas das vezes vem da língua, da gengiva, enfim. Meus amores, mas hoje eu vou trazer o top aqui. A maioria das pessoas tem um mau hálito. Muitas das vezes ele acumula na língua, acumula também na gengiva. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma receitinha caseira que vai fazer o seu mau hálito sumir. Meus amores, eu anotei tudo aqui, né? Porque eu sou a esquecida e para não deixar vocês por fora de nada, eu trouxe aqui. Nós vamos precisar apenas de um. Meus amores, eu falei um ingrediente. O vídeo de hoje está babado. Meus amores, eu vou falando, vou aqui fazendo. E é isso aí, se interaja aí. Seja muito bem-vindo vocês aqui no nosso canal, entendeu? Fique aqui junto com a gente. Vocês que já me seguem, aquele trilhões de beijos. E olha só, meus amores, o que a gente vai precisar. Água oxigenada, volume 10. Meus amores, isso aqui também é um milagrim na nossa casa. Isso aqui a gente tem que ter, por quê? Água oxigenada, ela tem vários benefícios que ajudam a gente aqui no nosso corpinho. Mas hoje o nosso foco é o mau hálito. Anotei tudinho aqui no meu caderno e vou passar passo a passo para vocês porque é muito simples, meus amores. É muito simples, porém tem alguma contra-indicação e eu vou falar aqui para vocês para a gente deixar o nosso mau hálito sumir e ficar só com a boca. Que delícia. Meus amores, a água oxigenada, ela é um antisséptico. Ela mata todas as bactérias, meus amores. Todas as bactérias. A nossa língua, a nossa língua, o mau hálito pode estar vindo dela. E o que a gente vai fazer? Porque a nossa língua, ela tem junto um saburro nela, uma cróstata branca que é resíduos de comida que vai ficando nela. Isso aí acaba atraindo o mau hálito. E eu vou mostrar para você. Com a água oxigenada, com a escova e com um pouquinho de água, tem como a gente fazer isso sumir. Também, meus amores. Às vezes, quando você vai lá com o fio dental e passa lá entre os dentes, sangra ou sai aquele gosto ruim, cheiro ruim, aquilo ali também é um mau hálito. Aquilo são bactérias e inflamação. É aí que entra a água oxigenada. Meus amores, pesquisei, pesquisei por pesquisar. Por quê? Eu já uso isso aqui, ó, há muito tempo. Assim, o que acontece? Às vezes, eu sinto que estou com o mau hálito, entendeu? Ou eu vou lá com o fio dental, vou limpar, então dá aquele sangramento, aquele gostinho ruim na boca. Então, eu vou logo pedir ajuda da água oxigenada e faço lá tudo certinho e fica maravilhoso. Porque sai toda a inflamação e toda a bactéria, porque é isso que dá o mau hálito na boca. Tá ok, meus amores? Agora, deixa eu ir lendo aqui para vocês, para não esquecer de nada. Então, ela age como um séptico, matando todas as bactérias. Meu amor, não podemos utilizar ela pura, porque senão ela vai queimar a tua boca, a tua língua, a gengiva. Sabe como queima? Quando parece aquele negócio branquiçado, aquilo ali, a cozinhou, queimou a tua boca. Por isso que fica aí até o final do vídeo, para me mostrar para você como tem que passar certinho, tá ok? É isso aí, meus amores. Se você está gostando, meu Deus, deixa aí um like, porque não tem como deixar dois, mas deixa um like. Deixa um like, se inscreve, compartilhe. Sabe aquele teu amigo, aquela tua vizinha, que tem mau hálito e não sabe? Porque muitas das vezes a gente não sabe, não consegue perceber, entendeu? A gente se adapta ali, porque o nosso corpo é uma máquina de adaptação. Então, você nem percebe que tem mau hálito. Então, se um amigo, um vizinho seu tem mau hálito, meu amor, compartilha aí. Se você ficou sem jeito de compartilhar para a pessoa, coloca aí no seu status. Vai ajudar a nega aí, vai ajudar todo mundo que necessita, né? Não? Bora continuar aqui, meu amor. Então, a gente vai começar, meus amores, fazendo escovação da língua. Vou mostrar para vocês passo a passo aqui. Vamos ver. Então, a água oxigenada também é um oxidante, gente, que tira toda a inflamação, mau hálito, essas coisas todas, infecções, entendeu? E é isso aí, meu amor, fácil, rápido e muito mais que barato. Essa água oxigenada aqui a gente paga entre, varia, gente, de entre três e pouco a seis reais. Em qualquer farmácia ou casa de perfumaria a gente acha, né? Meus amores, olha, para você que vai começar pela primeira vez fazer, então, a gente vai começar devagar até você saber que tipo de sensibilidade tem tua boca, entendeu? A gente vai começar em três dedos de água e vamos colocar uma tampinha de água oxigenada volume 10. Pode ser da líquida ou da cremosa, tá? Só que tem que ser volume 10. Tá bom? Coloquei tudo aqui. Eu estou colocando também só essa quantidade. Por quê? Porque eu faço sempre que eu acho necessário em mim. Então, hoje eu estou fazendo aqui para fazer uma demonstração para vocês. Eu não estou precisando hoje, graças a Deus. Então, vou fazer uma demonstração e com pouco assim, com pouca quantidade, tipo três dedos de água, com uma tampinha, não vai ter contraindicação, tá ok? Mas, de repente, meu amor, sangra muito a sua gengiva, você sente aquele fedorzinho e a sua língua está aquela branquiçada, né? Tudo e aquilo ali então está forte. Então, o que você faz? Coloca dois dedos e uma tampinha. Você vai reduzindo. Você só não pode, só não pode usar ela pura. Tem que misturar na água. Olha, aí está acabando o meu tempo, o meu limite, gente. O celular está cheio. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Ó, você vai pegar, limpar bem os dentes, gengiva, com o fio dental, entendeu? Aí você pega e vem, ó. Dá uma varrida, vai cuspindo e vai... Pando a língua. Para sair todo esse sabor branco, branquiçado, que dá mau hálito. Você pega também e vai fazendo isso aqui, ó. Depois de passar o fio dental, você vai fazer isso aqui em todos os dentes, em toda a gengiva, ó. Aí você vai fazendo isso, certo? A gente está fazendo lá dentro do banheiro, só que lá não tinha espaço para estar gravando. Aí você vai cuspindo fora, entendeu? No finalzinho, você enche a boca, faz um gargarejo e cospe também. Fica uns cinco minutinhos com esse efeito. Depois você vai e lava a boca com água corrente, tá ok? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham amado esse vídeo, ó. Já até saiu. Brincadeiria, meu amor. Mas é isso aí, olha. Mal hálito. Se o mal hálito for por causa da língua ou da gengiva inflamada, meu amor, usando isso você vai estar livre. Você vai usar isso um dia sim, um dia não. Todos os dias não dá. Mas se o seu hálito estiver muito forte, se o seu mal hálito estiver muito forte, você vai usar um dia sim, um dia não, tá ok? Agora, se tiver mais ou menos, é bem pouquinho, bem pouquinho, você pode usar duas vezes na semana. Você vai vendo aí, tá ok? Só não podemos usar pura, porque senão vai dar, vai queimar a tua boca. E é isso que nós não queremos, meu amor. Minhas deusas, meus amigos, meus abençoados, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Não! Espero que você tenha amado esse vídeo. Caraca! Meus amores... Meus amores, compartilhe, se inscreva e faça parte aqui do canal Negras Lindas Naturalmente, porque hoje nós estamos rumo aos 20 mil inscritos, meu amor. E é isso aí, aqui tem dica de tudo. E o que não tiver, é só você deixar aí no comentário que eu vou buscar. E olha, essas dicas que eu passo aqui, primeiro, eu sempre tô fazendo em mim, eu sou a cobaia. Então, quando você for fazer, pode fazer aí, porque é com muita segurança e não tem contra-indicação, entendeu? Se tiver alguma coisa contra-indicação, eu já pesquisei, já vi certinho profissionais. Daí eu pego e passo pra vocês qual cuidadinho que tem que tá tomando, tá ok, meus amores? Então, se inscreve nesse canal, ajuda a nega, porque aqui tem de tudo. Hoje nós estamos com mais de 200 vídeos. E é isso aí, meus amores. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, dá uma força pra nega, porque eu preciso de vocês. E bora 20 mil inscritos, né, gente? É isso aí, meus amores. Mil beijos no seu coração e fica com Deus. E até o próximo vídeo.